Uma das cordas mais faladas de violino. Muita gente almeja colocar a Peterinfeld. Peterinfeld, tem o símbolo do Pi aqui, né? A Peterinfeld é uma das minhas cordinhas queridinhas, que eu gosto demais nesse meu violino aqui, ok? Ela é talvez a melhor corda que entrega mais potência, mais brilho no meu violino, é essa corda aqui, certo? Mas eu, que eu mais utilizo, é a dominante. Tem um vídeo aqui também no canal sobre a dominante. Por quê? Porque é o custo-benefício. Essa corda Peterinfeld, ela acaba custando às vezes muito caro. Então, assim, às vezes eu não tô emocionalmente a fim de pagar esse preço que ela custa. E às vezes quando eu vou comprar, eu falo assim, é melhor eu comprar a dominante mesmo que eu vou gastar 200, 300 reais a menos, ok? Mas se você tá com a grana aí, eu tenho a dica pra você comprar no lugar mais barato do Brasil, de confiança, porque eles são importadores de corda. Você tá acostumado a comprar nessas lojas, no pessoal do Instagram aí, Mercado Livre, aquela loja tal, aquela loja tal, que tem um preço bom, você não conhecia essa loja aqui, que eu tô indicando pra você aqui na descrição. Eles são importadores. São eles que trazem. Por isso que o preço deles é melhor. Você tá acostumado a comprar nessas lojas aí de Instagram, Mercado Livre, o pessoal que tem as lojas aí, só que eles compram de alguém que importa. Por isso a corda deles sempre é um pouco mais cara do que nesse lugar que eu tô indicando aqui. E mais, o melhor de tudo, tem um cupom de desconto pra você pagar mais barato ainda. Então a corda de procedência, eu compro nessa loja. Eu comprava cordas desde 2003, 2004, mais de 20 anos, sempre nos Estados Unidos. Sempre. Porque sempre compensou. A diferença de preço era muito grande. Mas, depois que eu conheci essa loja aqui, eu só compro nessa loja com o nosso cupom de desconto Ricardo Sander, tá? A Peter Infeld, ela é uma corda muito brilhante, muito, que te entrega muita potência. Ela é potente demais, pelo menos no meu violino eu gosto demais, ela entrega muita potência. Ela é macia, ela é doce, ela é suave ao mesmo tempo. É uma corda que vai durar boa pra mim, dentro do meu jeito de tocar, da minha quantidade de horas de tocar, pra mim, pro meu filho, que a gente toca todos os dias, é uma corda que vai durar aí seis, sete meses. Seis ou sete meses, boa. Entregando uma qualidade muito boa. Depois você usa mais um ou dois meses no máximo, e dali pra frente ela já não tá nem afinando mais direito. Tá chegando até a fazer um zunido, né? Ela faz até uma vibraçãozinha, ok? Então, eu recomendo muito que você experimente. Ela já é uma corda mais puxada pro lado da dominante, pro, né? Das cordas mais caras que temos, das cordas super premiums aí, né? Que a gente tem no mercado. Vale a pena, Ricardo? Vale. Ah, mas e se eu tenho um violino Eagle, não sei o que, não sei o que lá, se eu tenho um violino de entrada? Eu não recomendo você colocar, né? É igual eu gosto muito de mountain bike. Então, não adianta... A minha mountain bike é uma mountain bike baratinha, aí de quatro mil reais. Tá bom? Eu falo baratinha de quatro mil reais, que pra mim já é caro, né? Porque existem bikes de trinta, quarenta, setenta, oitenta mil reais, cento e dez mil reais. Tá bom? Existe par de rodas pra mountain bike que o par de rodas custa trinta, quarenta mil reais. O par de roda. Agora, é a mesma coisa, se você tem um violino de trezentos, quatrocentos, quinhentos reais, mil reais, violino de entrada, um violino da Eagle, você pôr a corda Peter Enfeld, pôr a Dominante Pro, pôr essas cordas caríssimas, É a mesma coisa que eu pegar na minha biquinha lá, mountain bike de alumínio, e botar e colocar um jogo de corda, um jogo de rodas de carbono. Não faz sentido, você tá entendendo? Não vai mudar nada no meu jeito de pedalar, botar as rodas de trinta mil reais na minha bike. É a mesma coisa, se você tem um violino de entrada, não vai mudar nada. O seu violino não vai te entregar mais só porque a corda é melhor. Vai te entregar um pouquinho mais. Mas você precisa ter um violino, pelo menos aí, de três, quatro mil reais, um violino já de oficina, um violino de luthier, pra que você possa tirar o melhor dessa corda aqui. E é claro, se você vai comprar mesmo assim, você é um iniciante, você tem um violino bom, você vai pôr essa corda, qual que é o benefício que você vai ter? Ela vai durar muito mais tempo pra você do que pra mim. Porque eu toco muito mais do que você se você é um iniciante, entendeu? Então essa é a diferença. Se você tem um violino bom, se você tem dinheiro pra pôr essa corda tranquilamente, coloque, porque você vai ver que ela não vai durar pra você se você é iniciante, cinco, seis meses, sete meses. Ela vai durar um ano e meio, dois anos. Ela vai durar um bom tempo pra você. Se você só toca na igreja, se você é um aluno iniciante, se você toca até uma hora por dia, e todos os dias, ela vai durar muito mais tempo. Tá bom? Se você quer comprar o melhor preço do Brasil com cupom de desconto, link na descrição da loja parceira nossa. E também é só você utilizar o cupom de desconto na hora de comprar. Ricardo Sander. E não se esquece, você pode compartilhar o link e o cupom de desconto com seus amigos, no grupo da igreja, no grupo de estudos de violino. compartilha com todo mundo. Esse benefício é pra vocês.